Fala galera, meu nome é Eduardo Barreto e está começando o quadro Você é o Chefe O quadro de desafios enviados por vocês aqui nos comentários E sem muita enrolação, vamos ao primeiro desafio enviado por Tales Coutinho O Tales Coutinho pediu o seguinte Edu, faz aquela de chegar no posto de gasolina e anunciar um assalto Quando o cara se assustar, você diz que o assalto é o preço da gasolina Que isso hein Tales, quer me ferrar hein Vamos ao primeiro desafio, mas antes Metralhe o like irmão, metralhe o like e solta, solta a vinheta editor Ai mano, fica na moral, isso aqui é um assalto, na moral, na moral mesmo, isso aqui é um assalto Baixa a mão mano, pra não chamar atenção, baixa a mão pra não chamar atenção Sabe que é um assalto, não sabe? Tá sem nada? Quem tá falando em o que? Quem eu tô falando tá achando que é o que? Olha esse preço dessa gasolina aqui mano, 4,69 irmão Eu de sacanagem, vocês que tão de sacanagem compadre Vocês que tão porra 4,69? Ninguém aguenta mais pagar gasolina cara no Brasil não irmão, porra Mano, é uma zoeira aí que a gente tá gravando aí velho É uma pegadinha que a gente tá gravando aqui ó Achou que fosse assalto mano? Não é? A pegadinha, a câmera ali ó, te filmando ali o tempo todo Achou que fosse o que? Assalto mesmo mano? Tá foda trabalhar em posto assim mano? Caralho Toda hora tá pica né? Aí mano, aí mano, fica na moral, isso é um assalto, fica na moral Vem pra cá mano, vem pra cá e baixa a mão, vem pra cá e baixa a mão Baixa a mão mano, não tem nada? Não tem nada, isso é um assalto mano Isso é um assalto, começou a trabalhar agora? Isso é um assalto, tá pensando que é o que? Isso é um assalto aqui ó, 4,98? E o meu mano, quando eu tiro aqui pra pagar isso aqui? Eu não consigo mais abaixar meu carro mano Que isso mano, não consigo mais abaixar, 4,98 mano, e o meu? E o meu também velho Eu tô ferrado mano, não consigo mais pagar gasolina não Pô mano, tá foda, chega aí mano, chega aí pra falar contigo na moral Chega aí, chega aí Vem cá, vem cá, uma zoeira mano, chega aí, chega aí A zoeira mano, a gente tá gravando ali ó Uma pegadinha, uma brincadeira Olha lá, olha lá, uma pegadinha rica Achou que você assalto mesmo de verdade? Tales, concluiu seu desafio Você gostou? Manda mais aqui que eu sempre leio nos comentários Então é isso galera, o vídeo de hoje é um oferecimento do aplicativo OniFootball O melhor aplicativo sobre o mundo do futebol O OniFootball é tão foda que você recebe todas as notícias relacionadas ao seu time Eu tenho o meu, você tem o teu? Então vai no OniFootball e pesquisa sobre o seu time, não tem mistério galera Nele você recebe mensagens quando o seu time faz gol Quando o seu time toma gol e a gente chora pra caramba quando isso acontece Quem gosta de futebol sabe que é muito ruim tomar gol, principalmente do rival né E no OniFootball galera, você recebe todas as informações sobre o seu time Escalações, tabelas de todos os campeonatos Inclusive dos campeonatos estaduais que estão acontecendo agora galera Ah, e a copa do mundo primitivo? Também tem, já tá vestindo a camisa da seleção? Vai no OniFootball que tem todas as informações sobre a copa do mundo meu irmão Quer ir pra Rússia beber vodka? Pesquisa antes no OniFootball irmão Pra não dar bobeira lá na Rússia que o bagulho é louco lá hein Galera, o OniFootball é 100% gratuito E tem para Android pra você que tá duro E tem pro ricão que tá com iPhone Você baixa no iPhone e baixa no Android Não tem desculpa E o OniFootball também galera É o maior aplicativo de futebol com mais de 20 milhões de downloads Não tem mistério galera O melhor aplicativo sobre futebol é OniFootball Não tem mistério hein Falei duas vezes pra você botar aqui ó, na cabecinha Quer baixar o aplicativo? Vai aqui no primeiro link da descrição Mano, é foda o aplicativo OniFootball Eu sou apaixonado por futebol e uso aqui no meu celular Vamos ao desafio enviado por Bruno Nogueira O Bruno Nogueira pediu o seguinte Edu, faz aquele vídeo do mudando de opinião sobre os times de futebol É Bruno, vamos ao seu desafio Boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui com... Gabriel Gabriel, a gente tá fazendo uma pesquisa sobre os clubes de futebol aqui do Rio Qual o time que você torce aqui no Rio? Eu sou vascaíno, vascão Vascaíno doente? Doente E o que você acha do time do Flamengo, meu irmão? Pô cara, o time do Flamengo é só mulambo É uma favelada do caramba, os caras só querem briga Só favela, só favela Não gosta de jeito nenhum do time do Flamengo? Odeio, odeio Então vou pegar outra opinião aqui, amigão, vem cá por favor Já vi que temos um flamenguista chegando aqui ó Qual o teu nome por favor? Rogério Eu quero uma pergunta bem simples e bem rápida O que você faria se encontrasse alguém que não goste do time do Flamengo? Meu irmão, meteria porrada Mas o Flamengo é o melhor time do Rio Porrada, porrada, quebrar no meio, parceiro Quebrava no meio, mano? Quebrar no meio, no meio Peraí que eu não lembro muito bem da tua resposta O que você acha do time do Flamengo que eu esqueci? Pô, o time do Flamengo é um time bom, cara É um time bacana, ganha bastante o campeonato É um time bonito de se ver jogando Então tu gosta do time do Flamengo? Eu gosto, eu gosto sim Tu vestiria a camisa do Flamengo de boa aqui? Pô, pô, sou flamenguista Peraí, pode? Que isso, já tá aí na mão, olha aí Tu vestiria de boa? Olha aí, vai vestir a camisa do Flamengo aqui agora Um Vasco ainda vestindo a camisa do Flamengo Olha que maravilha, ó É flamenguista agora? Mudou de time? Tu não era Vasco ainda? Flamenguista? Então beleza, então, mano Isso aí, então, isso aí É as torcidas do Rio unidas, não é isso? Flamengo, domina o Rio Então tu é flamenguista, nada Já vi que tu gosta do Flamengo mesmo, né, mano? Total, total Boa tarde, qual o seu nome, por favor? Flávio Flávio, eu tô fazendo uma pesquisa aqui Sobre os clubes do Rio Qual o seu time de coração, Flávio? Meu time é Flamengo Então é uma pergunta bem simples Você gosta do time do Vasco? O que você acha do time do Vasco, melhor dizendo? Eu não gosto do time do Vasco, não O pior é que o time do Vasco é o Torcedor Herdez Você também não gosta dos torcedores do Vasco? Não, não, não Tudo que zumbiro Então peraí que eu vou perguntar pra esse outro rapaz que tá passando aqui Boa tarde, tudo bem? Qual o seu nome, por favor? Opa, boa tarde Meu nome é Rogério Rogério, qual é o seu time de coração? Melhor time do Rio Vasco E o que você faria, Rogério? Se encontrasse alguém que não gostasse do Vasco Já que você é vascaíno É, meu irmão Pra não gostar do Vasco Tem que ser maluco Merece a porrada Merece muita porrada dentro da cara E pro hospital Tu bateria alguém que não gostasse do Vasco? Eu meteria a porrada dentro da cara Peraí só um minuto Eu não lembro muito bem qual foi a tua resposta Vou repetir de novo Vou repetir pra câmera ali Vamos lá O que você acha do time do Vasco? Você sendo flamenguista O que você acha do time do Vasco? Eu acho um time legal O time da virada, né? O time do gigante, né? É, é outro time Mas é o time da virada Não tenho nada contra não Sou flamenguista Mas cada um na sua opinião Então você gosta do time do Vasco de boa? De boa, de boa Gosto de todos os times do Rio de Janeiro De boa É o Vascão, irmão Isso aí, então Obrigado, Flávio Obrigado, Rogério Então segue daí Boa tarde, eu tô aqui com José José, eu tô fazendo uma pesquisa Sobre os clubes do Rio Qual o seu time de coração aqui no Rio? Ah, o meu time de coração é o Vasco Sou vascaíno Você é vascaíno? Eu sou assim desde pequeno E o que você acha Sobre o time do Flamengo? Ah, o time do Flamengo Eu não gosto dele não Se for, eu sou flamenguista Eu não vou pra cara de flamenguista nenhum, não Não gosto de jeito nenhum? Não gosto de flamenguista, não E você vestiria a camisa do Flamengo aqui Se eu te desse aqui? Nenhum, pô Não vestiria a camisa do Flamengo? Não, cara Pô, sou vascaíno, cara De jeito nenhum? Nenhum, pô Se for o Flamengo, não gosto nenhum, não Não gosta mesmo do Flamengo, né? Pera só um minuto Amigão, vem cá, por favor Pegar outro pneu aqui Tô vendo que você é um flamenguista Qual o seu nome, por favor? Rogério Rogério, o que você faria Se achasse alguém que não gostasse do time do Flamengo? Como assim não gostar do time do Flamengo? Melhor time do Rio Melhor time do mundo Não vai gostar do Flamengo? É porrada, irmão Porrada Quebrar, mandar pro hospital Mandaria pro hospital, cara? Direto Hospital, porrada mesmo Quebraria no meio Teria coragem de fazer isso? Totalmente Um minuto só, eu não lembro da tua resposta Eu vou perguntar de novo O que você acha do time do Flamengo, mano? Pô, o Flamengo é ótimo Eu sou flamenguista Goste do time do Flamengo? Gosto do Flamengo, sou Total, apoia o Flamengo todo? Flamengo, cara Eu chorei quando o Flamengo foi eliminado ali Pô, eu achei Foi roubo do juiz ali Você vestiria a camisa do Flamengo? Vestiria De boa? Vamos testar Então veste a camisa do Flamengo aí, mano Pra gente ver isso aí Não é do meu tamanho Caramba, parabéns, hein? Tu é flamenguista? Eu sou flamenguista Flamenguista? Flamenguista É, flamenguista Só tem flamenguista aqui no Rio de Janeiro hoje, hein? Olha aí, ficou até bonito, hein? Legal, então É isso aí, então Já manda uma mensagem pra torcedor do Flamengo Que tá te assistindo agora Pô, você tem que falar que, pô O Flamengo é ótimo, pô Assim, do jeito que eu tô triste Como a maioria dos Flamengo estão tristes Eu também tô triste Pela eliminação, a derrota, pô Fico ruim Flamengão Boa tarde, eu tô aqui com O Elison O Elison, eu tô fazendo uma pesquisa aqui Sobre os clubes do Rio Qual é o seu time de coração, Elison? Flamengo Flamengo E qual é a sua opinião sobre o time do Vasco? O que você acha do time do Vasco? Time de fusão Time de série B Vai cair de novo Você não gosta de forma alguma do time do Vasco? Odeio Sério? Não gosta mesmo? Não gosto mesmo O que você faria Eu te entregar uma camisa aqui do Vasco? Você vestiria? Jamais Jogaria no chão e pisaria em cima Então só um minutinho mais Vem cá, amigão Passando aqui, vem cá rapidinho Boa tarde, tudo bem? Qual o teu nome, por favor? Boa tarde Rogério Marreta Rogério, a gente tá fazendo a pesquisa aqui Sobre os clubes do Rio Qual é o seu time de coração aqui no Rio? É Vasco Vasco da Gama O melhor time do Rio Tu é Vasco ainda então? Então vou te perguntar bem simples O que você faria se encontrasse alguém Que não gostasse do Vasco aqui no Rio? Meu irmão, merece porrada Quem não gosta do Vasco, meu irmão Vasco é o melhor time do Rio Porrada é hospital, meu irmão Quebrar mesmo No meio Porrada, mano Porrada Porrada Espera só um minutinho Então eu esqueci a tua resposta Vou perguntar de novo O que você faria O que você acha do time do Vasco no caso? Time de merda Time de fusão Vai cair a série B mesmo Galera Esse é o canal de zoeira Não levem a sério O canal de zoeira Isso aqui é pra zoarmente Se divertir E você se divertir aí da sua casa E sem muita demora Vamos ao terceiro desafio Enviado por Na verdade não é enviado por ninguém Essa é uma cena extra Que eu achei muito foda No vídeo Você sabe o que fez? O cara ficou muito puto Eu acho que vocês merecem assistir Essa cena Solta aí, editor Mostra pra eles Como é que foi essa cena Do... Você sabe o que fez? Você sabe? Você sabe, né? Eu sei que você sabe Boa tarde Pô, tu sabe o que fez, né? Não entendi Tu sabe o que fez, né? Tu acha certo ou errado? O que? O que o senhor fez aí agora? O que eu fiz agora? O senhor não sabe? O que o senhor fez aí? Pô, eu tô vendo de longe ali Já observando o que o senhor tá fazendo aí Eu acho totalmente errado É? É O que você acha errado? Isso aí é o que o senhor fez, pô O que eu fiz? Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou fingir que eu não vi E vou embora, beleza? Vou fingir que eu não vi Não vai ter nada Vou embora E vou ficar cego Mas acho que Repensa aí Isso aí, pô Isso aí que fez, pô O que? Isso aí que fez aí agora O que eu fiz agora? Só sabe, pô Eu tô vendo minha propriedade Eu faço o que eu fiz na minha propriedade Não tô entendendo o que você tá falando Então vamos fazer o seguinte Pra gente não ficar Pra gente continuar amigo Eu vou embora E vou fingir que eu não vi Isso, eu também fiz que eu não escutei nada Beleza, isso aí Então tô indo Beleza? Tô indo agora Olha aqui, meu amigo A pegadinha, velho Que a gente tá gravando Não precisa se estressar A gente só tá brincando Com o senhor Olha a câmera lá, ó Olha a câmera lá O tempo todo ali filmando o senhor Irmão O coroa ficou como? Bola, paga, pistola Chegamos ao fim de mais um vídeo Tem alguma sugestão? Deixa aqui nos comentários Não se esqueça de baixar O melhor aplicativo de futebol Que é o OneFootball O primeiro link tá aqui na descrição Vai lá no meu Instagram Quer deixar algum desafio? Deixa aqui nos comentários E vai lá no meu Instagram também Segue Arroba EduPrimitivo Tô postando vídeo exclusivo lá E tamo junto, galera Não se esqueça de deixar o like E até o próximo vídeo Fui!